E hoje o T-Voz vai falar um pouquinho sobre a movimentação para a eleição da presidência da Câmara de 2017. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe um dos candidatos, que é o vereador Hilário, que inclusive foi reeleito. Seja bem-vindo, Hilário. Obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Obrigado, Estevam. Nós estamos aqui no T-Voz. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Sua exposição, Estevam, que vai esclarecer algumas dúvidas, vai conversar um pouco, vai ter um papo. Para a gente começar, Hilário, você foi reeleito, vai assumir o quinto mandato, 2017-2020. Queria que você falasse um pouco sobre o resultado das eleições. Ficou satisfeito? O que é satisfeito, Estevam? Estou muito contente com o resultado. O reconhecimento de um trabalho muito bem feito do Dr. Marcelo Nian, da sua equipe, por todas as pessoas que o apoiam, que o apoiaram nessas eleições e que continuam apoiando o Dr. Marcelo. Um grande prefeito, um realizador de obras, muito inteligente e tem mostrado muita competência na condução do nosso município. Votação, Hilário, que você teve? Boa, boa. Diante de todas as expectativas, eu fiquei satisfeito, porque foi uma campanha mais curta. Nós tivemos 45 dias de campanhas. Normalmente, antes eram 90 dias ou 3 meses. Tivemos metade desse tempo. E está dentro do esperado. É aquilo que eu esperava mesmo. Eu acho que é um reconhecimento do trabalho já feito. Realmente, nós tivemos um grande índice de abstenção no São Joaquim da Barra. No Brasil, o São Joaquim da Barra não foi diferente. De votos brancos e nulos e pessoas que faltaram, que não foram votar, que são as abstenções. Então, diante de todo esse quadro que envolveu a política, especificamente as eleições desse ano, 2016, o resultado foi muito bom. Estou muito satisfeito, muito feliz. Agradeço a todas as pessoas que votaram e vou retribuir com muito trabalho, com dedicação, com muita honestidade. A diplomação será no dia 5 de dezembro, às 10 horas da manhã, aqui no Fórum de São Joaquim. Você vai ser diplomado para exercer o quinto mandato aqui em São Joaquim da Barra, quinto mandato consecutivo. Depois disso, com certeza depois que vocês tomarem posse, começa de fato a movimentação para a escolha do novo presidente. Você já se coloca como candidato, Hilario, a presidente da Câmara? Sim, senhor. Sim. Eu já me coloco como candidato a presidente da Câmara. Um dos candidatos, né? Respeitando todos os demais candidatos. Claro que é legítimo você querer ser candidato a presidente da Câmara. Deve ser uma honra exercer esse cargo. Mas eu me coloco, sim, como candidato a presidente da Câmara. Quando que você decidiu isso, Hilario? Hilario, até tempo atrás você dizia dessa vontade de colocar o seu nome à disposição de concorrer essa eleição. Mas agora você já decidiu, você será candidato. Sim, sim. É uma decisão. Eu serei candidato, aliás, um dos candidatos à presidência da Câmara. Como eu disse, repito, respeitando todos os demais companheiros que têm todo o direito. É legítimo, são companheiros capazes, competentes, que, claro, podem exercer e devem exercer esse direito de pentear a presidência da Câmara. E serão esses candidatos, com certeza. Mas conversando com todos, de uma forma amigável e muito respeitosa, eu coloco, respeitosamente, o meu nome como candidato à presidência da Câmara, o BN de 2017, 2018, né? No caso, hoje, são aí três candidatos declarados, que é você, o Dr. Rangel e o Walter Martins Júnior. O chefe do PSDB também esteve aqui, não descartou colocar o nome dele à disposição para concorrer essa eleição. São esses quatro candidatos também, você ouviu dizer, Hilario? Sim, sim, eu ouvi dizer dos quatro candidatos, que são o Choba, o Dr. Rangel, o Dr. Walter Martins Júnior e agora o meu nome, né? Está colocado também à disposição. Eu acho bom que tenham vários candidatos, até porque a gente pode discutir em plataformas diferentes, projetos, ideias diferentes, mas o objetivo final é o mesmo. O objetivo final é ajudar a Sra. Quinta Barra, estar fazendo uma gestão democrática, junto ao Executivo, junto ao Dr. Marcelo Vian, para beneficiar a população da CNS. No final, o objetivo é, com certeza, de todos os candidatos, todos os pré-candidatos que são quatro até o momento, é fazer o melhor para a Sra. Quinta Barra para a nossa população, com certeza, absoluta. Agora, Hilario, já foi procurado por alguns candidatos também para pedir apoio? Antes, você não tinha declarado ainda, oficialmente, ser candidato, um dos candidatos à presidência da Câmara. Chegou a ser procurado por outros candidatos? Sim, sim, cheguei a ser procurado por um pré-candidato. Antes que eu decidisse ser candidato, estava pensando ainda. Mas eu acho que, como está se aproximando a data da diplomação, dia 5 de dezembro, e depois, no início de janeiro, nós teremos a posse, não é a posse, dos eleitos, prefeito e vice-verador dos eleitos. Eu acho que está chegando o momento de nós decidirmos conversarmos sobre isso e ver o que é melhor para a Sra. Quim, para o município e para a população joaquinense. Então, eu respeitosamente gosto de todos os candidatos, até porque são mandatos de dois anos e nós teremos depois, ainda nesse mandato de quatro anos de vereador, nós teremos um novo presidente. Então, nós teremos um novo presidente da Câmara, dois anos cada um. Provavelmente, nós já vamos iniciar as conversas, porque existem alguns cargos a serem preenchidos na mesa de diretora e na comissão permanente. Nós temos o presidente da Câmara, temos o vice-presidente, o vice-secretário e temos o segundo-secretário. Isso na mesa de diretora. E nós temos também, na comissão permanente, três cargos a serem preenchidos. Presidente, vice-presidente e vice-secretário, na comissão permanente, que são cargos muito importantes para o Legislativo e, claro, para a política joaquinense, para o bom desenvolvimento da política joaquinense. Então, nós podemos conversar, devemos conversar. Estou aberto a conversa, ao diálogo, com todos os vereadores, com todos, com os 11 vereadores e sempre visando o melhor para São Joaquim Navarro. E colocando aí a minha experiência, Estevam, depois de quatro mandatos consecutivos, com o revés do quinto mandato, a serviço do município. Hilario, quando e por que você decidiu colocar o seu nome à disposição, como candidato? A partir do momento em que eu fui procurado por alguns eleitores, meus eleitores de várias eleições, dessas eleições especialmente, dizendo que chegou a minha hora. pela experiência, pela experiência pelo tempo, quando eu estou na política, cada mandato são só quatro anos, agora é dezembro, então se completa o quarto mandato, são 16 anos, e nós fomos eleitos para o quinto mandato. Eu já estou baseado na experiência política, na vivência dentro da Câmara do Legislativo e do Aquinense, no bom raciocinamento que nós temos, eu diria, no ótimo raciocinamento da Câmara do Executivo, com o doutor Marcelo, nosso prefeito, nós o apoiamos, sempre o apoiamos, desde o início, e graças a Deus nós fazemos uma reeleição, com muita luta, nós todos, um grupo que se formou em torno do nome do doutor Marcelo, e entendo que é hora, é momento de estar pleiteando essa presidência da Câmara, repito, respeitando com muita humildade, respeitando todos os vereadores, todos os pré-candidatos, e conversando com todos, e pedindo, já aproveitando o incêndio, pedindo o apoio de todos os vereadores, humildemente de todos os vereadores que vão votar, que têm direito a voto, e para a gente compor e fazer o melhor para o São Joaquim Navarro. Eu estou disposto a dialogar e conversar com todos. Hilário, você já começou o trabalho de pedir voto, está em busca desses vereadores que foram elitos pela primeira vez, que vão tomar posse pela primeira vez, e aqueles que já estão, já começou esse trabalho de campanha, como que está essa situação? Sim, eu já conversei com alguns vereadores que já estão, que são vereadores, vou conversar ainda com alguns vereadores que vão tomar posse, alguns vereadores que vão tomar posse a partir de janeiro de 2017, que está chegando, estamos aí em novembro, dia 14 de novembro. Então, é uma conversa natural, respeitosa, sempre visando o melhor para o São Joaquim Navarro, respeitando os interesses legítimos de todos, e, claro, me colocando, colocando o meu nome, perdão, como candidato à presença da Câmara, e colocando aí a minha experiência, já há algum tempo, o meu relacionamento com alguns deputados, a boa convivência que nós temos lá na Polícia de Organização, com todos os partidos, eu repito, é importante frisar isso, com todos os partidos, com líderes de todos os partidos, e amizade que nós temos com todo o partido. Eu sempre respeitei muito todas as pessoas, mesmo que não estivessem com o partido, ou que estivessem em partido diferente, porque eu sei que, no fundo, todos querem a mesma coisa, que é o melhor para o São Joaquim Navarro, que é administrar bem o São Joaquim, que é o progresso da nossa cidade, é melhorar a qualidade do nosso povo. Eu sei que hoje nós estamos vereadores, mas amanhã a gente não sabe, porque hoje é um cargo passageiro e fêmero, nós estamos vereadores, e amanhã a gente não sabe se vai estar ou não, porque a política é mais dinâmica, tudo muda na política, e outros vereadores que já foram vereadores no passado, podem vir a ser no futuro, tranquilamente, ou quem ainda não for, podem vir a ser, e assim também vale para o executivo, vice-prefeito, prefeito, graças a Deus o São Joaquim tem ido muito bem, a cidade tem ido muito bem, está sendo muito bem administrada, nós estamos aí assistindo ao progresso, nas áreas de educação, de saúde, desenvolvimento urbano, na área industrial, comercial, e nós temos que dar sequência desse trabalho, eu entendo que a minha candidatura é uma proposta de sequência ao providência do trabalho executivo, que nós está sendo exercido pelo Dr. Marcelo, nós vamos dar sequência, e é uma parceria direta com o executivo, e claro, com toda a Câmara, com todo o Legislativo. E lá, o seu nome também foi bastante cogitado, gerou-se um comentário pelas ruas da cidade, que poderia ser o novo secretário da Educação, pelo trabalho que você já desenvolve há muitos e muitos anos, na educação, como professor, inclusive como a luta do Pronatec, que veio para São Joaquim da Barra. Como que está essa situação? Tem essa possibilidade mesmo? Acha difícil por conta do seu trabalho no Correio? Por isso, a presidência da Câmara? Como que você está pensando nessa situação? Realmente procede essa informação? Essa possibilidade realmente poderia acontecer? Qual a sua opinião em relação a isso lá? Eu fui realmente convidado pelo doutor Marcelo Mian para exercer esse cargo de educação, assessor de educação municipal. E fiquei extremamente feliz, muito honrado com esse convite. É algo que se for professor, eu sou formado na Rádio Humanas, em Ciências Sociais, fiz História, fiz posibilização nessa área, já lecionei História e Filosofia por aproximadamente 30 anos, contando de um dia noturno. Eu prestei alguns concursos na Sábia, foram três no total, dois no Estado, que um no município de Jordânia, feito pela UNESP, é uma instituição muito conhecida no Brasil todo, a UNESP, e foi aprovado os três, dois no Estado, e o primeiro mandato do prefeito Vada, que agora retorna, foi eleito pela UNESP. E é algo que eu gosto muito do Magistério. Você que foi meu aluno na FEMCOC, no colegial, é algo que eu gosto muito. Eu tenho uma experiência muito gratificante nessa aula do Magistério. Eu comecei a minha carreira no ano de 88, eu tinha 23, 24 anos, dando aula para as pessoas. Naquela época, nós tínhamos um movimento chamado EJA, que era parecido, para pessoas de idade mais avançada, eu tinha 24 anos, eu estava a aula professor de 40, 50, 60 anos. Então, é uma experiência extremamente gratificante, pelo menos com muito carinho, com muita emoção, porque nós fizemos muitas amizades. No início de carreira do Magistério, como professor, foi para o supletivo, chamado supletivo da época. E era realmente gratificante, uma experiência maravilhosa. depois fui para o colegial, noturno, diurno, cresci alguns concursos na área, como eu já falei, fiz pós-graduação, fiquei mais ou menos, uns 30 anos nessa área. Mas tenho, assim, tenho a minha esposa que é professora na educação infantil, em outras cidades, minha irmã que também é professora em outras cidades, uma cursada. Nós temos uma experiência familiar, digamos assim, nessa área da educação. Minha esposa, minha cunhada, minha irmã, enfim, eu que fui para essa área. Mas é gratificante ser lembrado, pelo trabalho, pelo carinho. E agradeço especialmente, Estevam, gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer as manifestações de carinho e de apoio que eu recebi das professoras municipais. Foram muitas, foram muitas, muitas mesmo, que me procuraram pessoalmente, pelo telefone, pelo Facebook, enfim, pessoalmente, e pedindo para que eu realmente fosse ser o assessor da educação, com várias colegas, várias professoras, pessoas ligadas diretamente à educação. E eu fiquei imensamente feliz. Eu não imaginava que tivesse toda essa repercussão positiva, essa repercussão tão boa, né, esse convite para a educação. E é algo, assim, que realmente difícil decidir, porque você imagina a honra de você ocupar o cargo de assessor da educação do município de São Jaquitabá, cidade de Anasci, onde eu tenho a família, convivo o trabalho aqui, tenho meus amigos, é realmente uma honra. Então, é realmente algo que mexe muito com o nosso sentimento, com o nosso emocional. O que te impede hoje é apenas o correio, né, Eladio? Sim, eu tenho essa perspectiva de ser o assessor de educação, especialmente o nosso prefeito, o Marcelo, ou ir para a Câmara e tentar, e lutar, claro, disputar uma eleição para presidência da Câmara. É claro que a gente vai disputar uma eleição, você pode perder, ganhar, enfim, isso, é uma eleição, porque eu tenho vários candidatos e respeito a todos. Mas é, sem dúvida, não são duas excelências perspectivas que, de alguma forma, vem aí a coroar uma carreira política que começou lá, nos anos 80, no final do 80, eu fui candidato pela primeira vez, 88, não me enegiei, depois voltei em 2000, me enegiei, fui no quarto mandato consecutivo, fui eleito, no quarto mandato. Mas eu sempre estive, mesmo quando eu fui candidato, eu era cabelo eleitoral, militante, dos amigos, as pessoas que eu confiavam, sempre estive ali, ligado à política, sempre gostei de política, a política está no sangue. Aliás, não faz ciências sociais, histórias sociais, isso tudo é política. Então, tem uma votação natural para essa área da política. Está certo, Hilário, muito obrigado pela visita hoje aqui no Teu Voz, para falar um pouco sobre esse assunto aí, se colocou aí, publicamente, como candidato à presidência da Câmara, aqui em São Joaquim da Barra, ao lado de outros dois candidatos pela mesma sigla, que é o Rangel e o Walter Martins Júnior. E do outro lado, temos aí o Cheba, que também se colocou à disposição, disse aqui, não descartar a possibilidade de concorrer pelo cargo aí de presidente da Câmara. Obrigado e sucesso, parabéns pelo resultado aí, tá bom? Esteve, é um grande prazer estar aqui no Teu Voz, e a gente se senta em casa aqui. Nós somos grandes amigos há muito tempo, Adriano, Josué, a casa, né? Há quantos anos e trabalho maravilhoso do Teu Voz em São Joaquim região, nós temos uma relação muito próxima, muito estreita de amizade, de companheirismo e de respeito. Eu agradeço, estou muito feliz aqui por essa entrevista e estou à disposição da população do Acnense, para qualquer esclarecimento, caso eu realmente vá para a presidência da Câmara ou vá disputar a eleição, eu espero contar sempre com o apoio da população do Acnense, como tenho contado ao longo de toda a minha vida política, minha vida pública, contar mais uma vez para que nós possamos fazer um grande mandato juntamente com os nossos vereadores. Eu valorizo muito, estevam, pela visão da sua entrevista, a nossa entrevista aqui no Teu Voz, cada vereador. Eu valorizo muito o Legislativo. O Legislativo é o poder mais próximo da população, extremamente importante. Foram todos eleitos pelo povo, né? Todos eleitos pelo povo, como você diz, democráticamente eleitos pelo povo. Valorizo muito, respeito muito. Sem o Legislativo não há democracia no país, em país algum. Então, o meu mais profundo respeito a todos os vereadores que concorreram, que foram eleitos, que não foram eleitos, que já foram vereadores, e que não foram eleitos agora, que com certeza estarão concorrendo nas próximas eleições, que sejam eleitos e que exerçam esse mandato que é, sem dúvida nenhuma, um grande privilégio.